Música Essa exposição Calder mais Miró faz a narrativa da amizade entre eles e a ligação desses artistas com o Brasil. O Calder veio ao Brasil a partir de 1948, tinha uma amizade muito grande com Mário Pedrosi e com o arquiteto Henrique Minden e voltou dezenas de vezes ao Brasil e aqui fez grandes amizades. Miró nunca veio ao Brasil. A ligação dele com o Brasil foi através de um jovem poeta, vice-consul, morava em Barcelona, chamado João Cabral de Melo Neto. A exposição é aproximadamente 150 obras, entre móveis, estáveis, fotografias, correspondências, desenhos, pinturas. É uma exposição muito ampla. Música As formas de Calder são formas absolutamente genuínas dele. Existe uma coincidência muito grande entre as formas do Palácio do Planalto e móveis de Calder, mas não existe nenhuma informação que haja algum tipo de influência, isso longe disso. Esse estáble que está aqui atrás, ele foi o que restou da escultura monumental que estava em Nova Iorque, em frente ao Old Trade Center, que é o Best Prompler. E com a queda das Torres Gêmeas só sobrou a maquete. Música Calder, quando começa a pintar, fazia pinturas surrealistas também. Existem três exemplos muito evidentes na exposição, na Casa Roberto Marinho, que são obras que ele expôs no MASP e doou ao MASP na época, em 1948. São três pinturas de 1946, que são pinturas absolutamente surrealistas. Nessa exposição, existem duas esculturas monumentais de Miró, raramente vistas, com um cast muito pequenininho. Um chama-se Femme de Boa, no jardim, e outro, Tete, que está no segundo pavimento. São esculturas com uma fundição impecável, as edições são muito pequenas. E chamam muito a atenção também para um painel de Miró, também disposto no segundo pavimento, com um diálogo enorme, com três móveis de Calder, todos dos anos de 1940. A educação integrada às exposições é uma das características principais da Casa Roberto Marinho. Nesse caso, nós estamos com ateliês e atividades muito ricas para as crianças, inclusive fazendo-as percorrer o caminho criativo, seja do Calder, seja do Miró. Obrigado. 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 Obrigado.